Davi nasceu com glaucoma e perdeu totalmente a visão aos seis anos após uma queda Mas a deficiência visual não impediu o garoto de enfrentar os desafios da sua condição por meio do esporte Hoje, aos 11 anos, ele compete pela primeira vez na etapa nacional das Paralimpíadas Escolares Minha vontade é vir com duas de ouro e uma prata, carregando assim no pescoço Davi faz parte da equipe baiana, composta por nove atletas, que vai disputar a competição em São Paulo na próxima semana O último treino coletivo antes da viagem, além de uma sessão final de preparação Foi um momento de interação e fortalecimento dos laços entre técnicos, atletas e familiares A Bahia vem de um ascendente muito grande, de um trabalho de base que a gente tem feito no Centro de Referência Paralímpico Temos o Daniel Rios, que já é campeão brasileiro, Eli Prado, que é vice-campeão brasileira Nós temos Felipe Cruz, nos 400 metros da deficiência intelectual, também bem ranqueado O governo da Bahia, que vai arcar com as despesas de deslocamento de toda a delegação Acredita na importância da inclusão por meio do esporte O governo do estado sempre preocupado de ressignificar as vidas Então, através do esporte você consegue mudar toda a vida de uma pessoa com deficiência Então você dá autonomia, você muda essa autoestima